Já tô de volta, olha, com o desligamento do sinal analógico, tem muita gente que tá o quê? Em busca pelo conversor. Por outro lado, quem tem aquela TV de tubo velhinha, né, antiga, que já prestou bastante serviço, pensa em aproveitar o momento pra comprar uma TV nova. Mas o que fazer com aquela TV que não tem mais utilidade? É o que você vai ver na reportagem. Agora, seu Alceu assiste a TV com qualidade digital nesse televisor de 49 polegadas comprado há três meses. Antes, era esse aparelho aí de tubo que ficava na sala. Na verdade, foi pelo tamanho da tela, né, essa que eu tô descartando aí, que não é digital, é TV de tubo, ela tem a tela menor, né, e no conversor aí não ia atender a minha necessidade, que é uma TV com tela maior, se ela fosse uma TV com uma tela maior, até o conversor caberia aí no caso. E não foi só o seu Alceu que resolveu trocar o televisor no começo deste ano. Como o sinal analógico de TV aberta será desligado em várias cidades das regiões de Rio Preto e Presidente Prudente, no próximo dia 28, muita gente fez a mesma coisa. Com isso, veio à tona a preocupação com o descarte correto dos aparelhos antigos. Esses televisores possuem componentes como vidro, plástico e também metais, que demoram anos para se decompor e ainda podem contaminar o solo, rios e lagos próximos aos locais onde forem jogados. Por isso, é importante descartar esse material de maneira correta. Em Rio Preto, essa cooperativa de reciclagem está recebendo televisores antigos para dar a destinação necessária. Desde que foi feito o anúncio do desligamento do sinal analógico, o volume de lixo eletrônico recebido aqui aumentou 12%. Se for uma quantidade grande, a gente busca. Se não, a pessoa pode ir até a Sonobelina, ali no Parque Industrial, 1580, que a gente vai estar recebendo o televisor dela. Mas quem tem esse tipo de televisor e não pensa em trocar, não precisa se preocupar. Basta instalar um conversor digital para continuar tendo acesso à programação das emissoras de TV aberta com qualidade digital. Pode colocar o conversor tranquilamente, que a TV volta a funcionar. Não precisa descartar ela se ela estiver funcionando. Então, quem tem benefícios do governo federal pode adquirir esse kit gratuitamente pela seja digital.